A Globo, ela se alimentou muito do sucesso dos atores de teatro. Então, ela veio pra São Paulo buscar os grandes atores de teatro pra alimentar a televisão. Você foi descoberta no Festival de Curitiba. Eu fui descoberta em Curitiba, no festival. Eu tava com três peças em cartaz e o Léo Gama. Ele foi pra lá e ele queria marcar uma reunião. Eu falei, não. Porque ele falou com a minha agência, viu uma foto e queria marcar uma reunião. Eu falei, não, gente, eu tô com três peças em cartaz. Eu não vou parar no meio dessa loucura pra fazer uma reunião com uma pessoa que nem me viu em cena, não sabe se eu sou boa atriz. Só vi uma foto. Aí ele foi até a minha peça de teatro. E ele não assiste tudo, porque não dá tempo. Então, ele vai ver um pouco pra ver como os atores são. Já vai pra outra peça e, assim, ele vai emendando. Ele foi lá assistir um pouquinho, daí me ligaram. Aí, sim, eu fui na reunião com ele. Aí eu falei, Léo, me leva embora daqui. Eu era total do teatro. Não tinha noção nenhuma de que era participar da televisão, assim. O dia a dia, a rotina é muito diferente do teatro e da televisão, né? Você teve um boom muito rápido, porque a primeira novela já foi um estouro. Sem a gente esperar isso, né? Exato, porque não era um personagem que era pra estourar. Não, a sinopse do meu personagem tinha uma linha. A Irmã Invejosa de Luciana. Essa era a sinopse do meu personagem. Quem já pegou bíblias de novela, que é onde vem todas as sinopse... Gente, as sinopse eram páginas das pessoas. E o meu era A Irmã Invejosa de Luciana. Falei, ok! Foi muito maluco, assim. Eu lembro que paparazzi, né? Era uma coisa que antigamente era um pouco mais forte. Era isso, é. E aí vinha um paparazzi e eu ficava apavorada. Mas não era medo de paparazzi. Mas sei lá, eu não tô acostumada. Porque eu não sabia que o boom ia acontecer. A primeira novela é tudo tranquilo, vai crescendo aos poucos. A minha personagem estourou um grau. Você bombou. Pois é. Você é diferente.